Obrigado ao Sr. Presidente Eugénio, que a primeira coisa que ele me disse foi para eu me sentir em casa. E realmente, nem em casa está tão bem, caramba. Obrigadinho, de coração, ao Sr. Presidente Celestino Neves. Também há o mais velhinho, que também é o anfitrião antes do Sr. Eugénio, muito antes, que era o senhor, não sei, que é o corraleio mais velho. Também um abraço de apreço para ele. E pronto, olha, para aqueles saudosos mais velhinhos que já cá não estão, também deixo um abraço de apreço. Obrigado aos tocadores que vieram fazer a visita, a amizade, o Juan e todos os cantadores. Obrigadinho por terem aparecido. É sempre um privilégio. Bem-haja, e agora passo a minha vez ao meu amigo, que ele já está a preparar. Bem-haja, muito grande. Obrigado. 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 Obrigado.